Até o dia 23 de novembro, 4 mil pessoas vão discutir as prioridades da educação no país. É a Conferência Nacional de Educação que tem como meta garantir a participação de todos na construção do ensino. A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje no encontro e falou sobre o valor da educação para o país. As discussões na Conferência Nacional de Educação em Brasília podem servir de base na hora de regulamentar o Plano Nacional de Educação. A lei, sancionada em junho deste ano, traz mudanças nos ensinos fundamental, médio, superior e profissionalizante, além de contribuir para melhorar a formação dos professores. Durante o Conai, a presidenta Dilma Rousseff considerou que a educação é prioridade no modelo brasileiro de crescimento com inclusão social. A educação é o duplo caminho para a manutenção da redução da desigualdade e para a entrada no mundo do conhecimento, da pesquisa científica e tecnológica e da inovação. Foi em nome dessa prioridade que nós, em parceria com todos vocês aqui, destinamos 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social do pré-sal para a educação, garantindo recursos para transformar a educação no grande motor de desenvolvimento nacional. A presidenta lembrou ainda do programa Ciências Sem Fronteiras, que vai conceder mais 100 mil bolsas para brasileiros estudarem em universidades no exterior, com base no desempenho do Enem. Já o Pronatec vai oferecer mais de 12 milhões de vagas a partir de 2015. Os 4 mil delegados que participam da Conferência Nacional de Educação foram eleitos em conferências municipais, estaduais e no Distrito Federal, que foram realizadas antes da etapa nacional. A ideia é que este seja um espaço democrático para construir a educação brasileira com mais qualidade. Sobre esta conferência, pesa uma responsabilidade a desplicitar o que os brasileiros, o que as brasileiras entendem por mudanças, por mudanças e por um conjunto de políticas educacionais capazes de garantir que a educação seja o caminho de oportunidades para todos os brasileiros e as brasileiras, sem nenhuma restrição da creche à pós-graduação. Eu conto com vocês para podermos continuar construindo um projeto de Estado, um projeto de Estado que tenha na educação a sua base.